oi pessoal e hoje estou preparando um vídeo de stick fight que isso é poderes psíquicos meu deus vamos logo vai que isso as pessoas vão morrer direto oi 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 O que é isso? Nossa, eu saí voando Eu mais eu venci das droga foi tanta briga pra pegar a bomba que já foi até bugou a música é ó ó ó ó ó ó ó Nossa, foi no último segundo. O que? Esse mapinha aqui, esse mapinha aqui, esse mapinha aqui. Alguém se inscreveu do nada aqui dentro, não dá pra ver. Desculpa aí, quem se inscreveu aí do nada? Meu Deus! Vem, sim. Que povo ruim. Não, é sério. Pelo amor de Deus, eu sou muito ruim como vocês estão perdendo. Pelo amor de Deus. A lá, gente. Destrói tudo aí. Vai lá. O que é isso? Nossa! O que é isso? A lá, gente. Vai lá. O que é isso? É isso? Nossa, lindo Nossa, lindo É, o azul também é bom. Ok! Nossa Parabéns 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 Vamos lá. 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 Nossa, lindo, lindo. Vamos lá. 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 Tchau, tchau 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 O boss morreu Tchau Tchau Nossa Eu saí voando Tchau 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 Nossa Que que é isso Ele deu mortal Tchau 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 Acho que o amarelo ta revoltado Não O amarelo me derrotou antes Tchau Tchau Agora já era pra ele Isso ai Tchau 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 Terminando com a guerra de... O que? Ok. Bom pessoal, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Nossa, ele está muito cansado, tá vendo? Muito cansado. Dá até um giro. Tá bom, chega. Bom pessoal, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Consegui! Finalmente você... Nossa! Vai! Meu Deus, que cansaço! Você andou muito, né? Tadinho! Vai logo! Tadinho! 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 Ele está cansado agora, porque ele lutou muito. Tadinho! 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 Tadinho!